Pelas margens do Iacho Eu achei, eu nunca vi É juro, nunca vi um osso de boi tão grande daquele jeito Você encontrou o dinossauro? Não, eu nunca vi um osso tão grande daquele Eu não fui um refugio Uma refugio assim As costelas que vinha lá Era até tão fechura assim Eu falei, fica nossa senhora Eu nunca vi um boi dele também Era um boeiro Era uma fada de um dinossauro Tem cara que acha, me acha Eu nunca vi um boi